Uma pesquisa feita pelo Sebrae com quase 7 mil empresas de pequeno porte mostra que mais de 80% delas tiveram alguma dificuldade na hora de contratar crédito. Mas o cenário está mudando com uma série de medidas do governo federal. Falta de garantias, taxas de juros elevadas demais, os motivos que travam os empréstimos para as micro e pequenas empresas são muitos. Mas a realidade pode mudar com o programa Crédito Brasil Empreendedor, composto por um conjunto de medidas que beneficiam principalmente os micro e pequenos empresários. Ele veio com cerca de R$ 90 bilhões em créditos para esse público. A maior parte desses recursos vai vir dos bancos. O que o governo vai fazer é bancar as garantias como forma de destravar a liquidez dos bancos e possibilitar o acesso ao dinheiro. Existe um processo todo de operacionalização dessas operações de crédito junto às instituições financeiras, com o governo federal. E esse processo deve ser concluído no final de julho, começo de agosto. Essas operações devem estar disponíveis na sua instituição financeira preferida. Lucas sabe bem a importância disso. Dono de uma hamburgueria em Brasília, precisou de dinheiro emprestado para ampliar o negócio que começou em casa. O Pronamp, a gente já paga o imposto do Simples Nacional, foi um pouco mais tranquilo. A gente aderiu ao programa, a gente entrou lá, viu o quanto que tinha disponível, aderiu e o dinheiro realmente veio para a gente e a gente conseguiu reformar bacana a nossa loja aqui. O Crédito Brasil Empreendedor dispensa todos os agentes financeiros do programa da exigência de certidões que restringem o acesso aos programas de crédito. Apenas a obrigatoriedade de regularidade previdenciária da empresa tomadora permanece. Com as alterações nas regras do Pronamp, as micro e pequenas empresas poderão receber empréstimos em novas operações de crédito com recursos emergenciais. A expectativa é de que as contratações atinjam cerca de 50 bilhões de reais. Um conjunto de medidas que o governo federal tem trabalhado junto com estados e municípios para a gente chegar aí e avançar nessa agenda de melhoria das condições de funcionamento para esses nossos heróis nacionais.